Olá! A instabilidade deve trazer chuvas isoladas para a região neste sábado. No domingo, o dia será nublado. As manhãs serão mais frias e, à tarde, os termômetros não devem ultrapassar os 20 graus. No Vale dos Sinos, deve chover somente no sábado. Temperaturas marcam entre 12 e 18 graus. Há mais de 70% de chance de chuva no Paranhana no sábado, enquanto o domingo será de sol. Mínimas de 12 e máximas de 17 graus. No Vale do Caí, termômetros registram mínimas de 12 graus e máximas de 18 e pode chover ao longo do dia de sábado. A região das Hortências registra apenas um dígito de temperatura pela manhã, 4 graus. E, à tarde, não ultrapassa de 10. Deve chover somente no sábado e, no domingo, o dia será nublado. No litoral norte, há uma pequena chance de chuva somente no sábado. Termômetros registram mínimas de 11 e máximas de 17 graus. E, em Gravataí, previsão do tempo semelhante às outras regiões. Deve chover no sábado e, no domingo, o tempo nublado. Temperaturas oscilam entre 14 e 17 graus. Um ótimo final de semana para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho